Música Vou cantar Deus me deu num momento muito difícil da minha vida Aquela prova que a gente passa que dá vontade de desistir de tudo Aí Jesus resolveu falar com você aqui no meio da praça Escute a voz de Deus falando com você Escute Parar Quantas vezes você já pensou em desistir Pelo tempo que você espera a promessa se cumprir Talvez nem acredite mais que vai acontecer Desanimou Sabe por que você desanimou? Porque és humano e sozinho não consegues Tem hora que tanta luta, tanta prova te persegue A angústia e a dor sufocam no teu coração Aí Deus me trouxe aqui no meio do parque do Lalindu pra te dizer Mas eu sou teu amigo Ouvi o teu clamor e vim te ajudar Segura minha mão, eu vim te levantar E te dar forças pra aguentar Um pouco mais Aí você diz Ninguém me entende, ninguém me compreende Aí Jeová tá dizendo a você Eu te amo E quando eu te dar forças pra aguentar E quando eu te fiz a promessa Eu falei que ia cumprir Então se aquiete porque no momento certo eu irei agir Levanta a mão pro céu Mas neste vale em que você está Você não vai morrer Levanta as tuas mãos que eu vou pra pé desarrar Vai passar independente do tempo Vai passar não importa o momento Vai passar neste vale em que você está Eu cuido de você Vai passar eu vou fazer diferente Vai passar eu vou agir de repente Vai passar no deserto Eu vou te encher de força e de poder Levanta a tua mão pra receber Receba força Receba força Receba força para caminhar Mais um pouquinho Receba força Receba força Receba força Receba força Estou contigo lado a lado No caminho Eu nunca te deixei Só sim Quem pode dar glória a Deus? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Jesus está presente aqui Segura na mão desse crente que está do teu lado Pega na mão dele Isso Só Deus sabe como você chegou aqui Aí ele está dizendo Eu sou o teu amigo Eu vi quando você dobrou o joelho no quarto e chorou Aí eu vim te ajudar Nesta noite eu seguro a tua mão e te ajudo a levantar E eu te dou forças pra aguentar um pouco Tem gente chorando porque sabe o que Jesus está falando Ele está dizendo pra você, escute Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E quando eu usei o profeta pra você Eu lhe falei que ia cumprir Então pra cá desespero Se aquiete porque no momento certo Sou eu que vou agir Levanta as duas mãos pro céu Mas deste vale que você está Recebe Você não vai morrer Não vai morrer Não vai... Ah, Jesus Vai passar Independente do tempo Vai passar Não importa o momento Vai passar Neste vale que você está Eu cuido de você Vai passar Eu vou fazer diferente Vai passar Eu vou agir de repente Vai passar Do deserto Eu vou te encher Cadê a mão do Deus, irmão? Cadê a mão dele? Levanta pra o céu Levanta Levanta Isso Pra receber Receba a força 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 Para caminhar Mais um pouquinho Receba a força Receba a graça Receba a renova Receba a força Estou contigo Estou contigo Lado a lado No caminho Eu nunca te deixei Sozinho Quem pode dar glória A Deus Quem pode dar glória Eu estou com você Glória a Deus